Exigiria aí quais cuidados no caso do investidor? Na verdade, quando a gente observa em termos de curva de juros, já tinha uma precificação em termos de taxa. Até se você for observar uma movimentação das curvas de períodos mais antecipadas à questão de juros, você vê até um processo de achatamento das curvas vis-à-vis que tinha momentos mais tensos. Então, mesmo a própria elevação de juros, ela não foi um grande causador de um impacto muito grande nas curvas. Ou seja, o rendimento, se você for pensar em prazos mais longos, ele não se altera muito nesse sentido. Obviamente, ele altera alguma coisa no curto prazo, o rendimento de um ano ou dois anos em termos de renda fixa. Não tem muita coisa para se fazer agora. O investimento em renda fixa, dependendo do prazo, ele continua a ser algo que tenha um rendimento, que seja, ainda entregue prêmio, de alguma maneira, sim. Não houve uma grande perda de prêmio nas curvas de juros. E, ao mesmo tempo, o investidor tem que buscar sempre o investimento mais variado possível. Porque, ainda que vá subir, por exemplo, a 5% em termos nominais para este ano, e pode ser que suba mais no ano que vem, dependendo da reação da atividade econômica, isso ainda significa uma taxa nominal baixa, dado o histórico brasileiro. Então, precisa diversificar o investimento. Isso não mudou ainda.